Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ói Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Quem não fode chupa, quem não fode chupa Pira a cara na boca, elas falam que não machuca Sequência do empurrou e toma, sequência do empurrou e toma Diga o seu corpo mal Toma, 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 toma Tapa na pudra e safado, tapa na pudra e safado Vai DJ Não para Vem me comer de novo Porque eu sou safada Então to pega o gelo forte Tô a sorte sem mim, é isso que eu desejo a você Chega nessa palhaçada que fica correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Agora por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Se eu parei, porra Achou que eu ia ficar no Vem, será que vem, será que meu pirô tá solteiro Vem, será que vem, será que vem, 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 Logo você quis chupar de ela sim Chama sua amiga de nojento Logo você quis chupar de ela sim Chama sua amiga e curta Te machuca, machuca Me taca pira pra ser filha da puta Te machuca, machuca Me taca pira pra ser filha da puta Te machuca, machuca Me taca pira pra ser filha da puta Piranhas, sapatinha, piranhas, vem Piranhas, sapatinha, piranhas, vem Vem, 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 vem Vem cachorra Vem cachorra Vem cachorra Vem cachorra Vem cachorra Então estrega, 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 estrega esse mundo com o parraí Hoje nós vamos ter, você não pode se esquecer E depois que 2 minutos vai machucar Escovega no caralho, escovega no caralho Escovega no caralho, escovega no caralho Pois ela vai causar, com a mente bom pra fuda até o dia Paria, a viléca é sacanagem, me digo adora por dia Esse é o GJRF, é o GJRF Fala na pica, Jess na pica Fala na pica, Jess na pica Fala na pica, Jess na pica Me leva um fogo na periquita Fala na pica, Jess na pica Fala na pica, Jess na pica Fala na pica, Jess na pica Me leva um fogo na periquita Fala na pica, Jess na pica 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 Fala na pica Pode, pode, se tá no cozinho, mas não vai fazer cocô Explode sua bunda, mas não explode com amor Eu não vou botar, 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 botar Eu não vou botar, 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 bot O DJ do baile, o DJ do baile Vai te chamar pra dança, 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 dança Vai DJ, não, não, não para Vai DJ, não para Vem, 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 vem me turmer de novo Só porque eu sou safara Vai DJ, não para Vem, vem, vem me turmer de novo Só porque eu sou safara Faz a docinha na ponta da pica 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 Taca, 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 taca pro setup Hoje eu te tacou a piroca na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança Hoje eu te tacou a piroca na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança Onde pode der o papo, ela não quis em ti Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brizou na minha xj e gostou da minha cd Tá olhando pra meota, já vo logo te dizer Renda de meia, senta na minha pira Para o 2M do outubro, tá levando meia, renda pra caralho Me pira educada, me pira educada Pede por favor, pra sentar na vó Pra sentar, 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 sentar Pega, pira educada, me pira educada Pede por favor, pra sentar, 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 sentar Tu vai sentar, na minha pira quer, vai gostosa Tu vai sentar, na minha pira quer, vai gostosa Pega, pica, 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 pica Eu vou passar sarrango, água de pimentão de trinta Pega, pica, 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 pica Eu vou passar sarrango, água de pimentão de trinta Pega, pega tom, pega, pica Pega, pega tom, pega, pica Pega, pica, pica Eu conduz, eu morro Ela não me envene Quer que eu não adcone Pega, pega Pega, pica Pega, pica Pega, pega Pega, pica Tô respeito, então по siz, tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tá em surda, só tem tem Joga E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo Tei, 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 tei Foca nisso, foca nesse movimento Foca nisso, foca nisso, foca nisso, foca nisso Mas ela quer o seu movimento Ela quer dar pra bandida Ela quer o seu conceito Tá jogando na minha cara, então vou te que levar Vem cá, vem cá capiroque, me mete e lança a buceta, pô Vem cá capiroque, me mete e lança a buceta, pô Vem cá capiroque, me mete e lança a buceta, pô Vem patrão, vem mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem o vapor, vem mete forte O ratinho, vem mete forte Vem, 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 vem Vai sua puta, sua valdia, sua valdia Vai sua puta, sua valdia, sua valdia Sua tic roca, com a porrada, sua cadeia É pra tuca da E caramba Tuka, 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 Tuka Tuka, 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 Tuka É pra tuca da toda hora É pra tuca da toda hora Vou catucar, não tá, você tá catucando Vou catucar, não tá, não tá, não tá, você tá catucando Você tá catucando, tá, you tá buçando Te deixo cheio de tesão fica de 4 e pira a burra Olha pra trás e manda Fica de 4, de 5, de 4, 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 de 4 Olha pra trás, vai, vai, rebola pra trás, vai, vai Fica de 4, 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 de 4 Ela tá de quatro, olhando pra trás Fica de quatro, empate, 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 empate no cu Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eu de quatro, novinha de quatro, novinha de quatro Meu chão ficou de quatro Eu de quatro, novinha de quatro Vou sentando, vou sentando, vou sentando e rebolando Vou sentando e sentando e rebolando Fica de quatro, fica de quatro Essa dupe tá de quatro pra saber o que é bom Fica de quatro, fica de quatro 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 Ela tá de quatro olhando pra trás Quando ela vê o DJ menor, ela senta na piroa Quando ela vê o DJ Carlin, ela senta na piroa Coradão, coradão, coradão Nós, 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 quando nunca como tal Agarra e fala que ele é seu Passa a língua pela cabeça Mas que beleza, que beleza Você tá no meu pau, eu faço um pau Vem de bola, bateu ao chão Polo fechado, bola, garoto, machaco, gizê Polo fechado, bola, garoto, machaco, gizê Um joelho, um joelho Pega no seu lado, pega no seu lado, pega no seu lado Pega no seu lado, pega no seu lado, pega no seu lado Polo fechado, bola, garoto, machaco, gizê Paixão, 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 paixão Palampe, lampe, 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 lampe Gol, engole, 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 emgole, engole Esso tudo diz Molhano, vamos todo amoso, basta pra já o galdo Já nau, já nau, já nau, já nau, já nau João, aí você está no meu pau, aí você tá no meu pau Sim, você tá no meu pau, aí você tem que ser Deixa eu morrer, mano. Deixa eu morrer, mano. Deixa eu morrer, mano. Deixa eu morrer, mano. Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra. Vem patrão, vem mete forte. Vem o frente, mete forte. Vem gerente, mete forte. Vem vapor, vem mete forte. O radinho vem, mete, tem, tem, tem Novinha, novinha, fica de pato Hoje você vai descer, quem tá louca de baseado Joga a xerega, se vai na piroca, se você tá pronto, é pro caô Mulher, sesga, já acabou Põe na piroca, cala e bolô Ai, sesga, já acabou Põe na piroca, cala e bolô Já prepararam, então vem com a xerega, se você tá pronto, é pro caô Pira, sesga, já acabou Põe na piroca, cala e bolô Ai, sesga, já acabou Põe na piroca, cala e bolô Pois, pois, pois ela vai causar Vai, 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 fuder com o perro, toda peste a faria A mulher, sesga, cala e bolô Pinte, igual, adora, fulminha Mas ela quer os seus fompetos Ela quer dar pra bandido Ela quer os seus fos e 7 Ela quer os seus fos e 7 Tá jogando na minha cara Então vai ter que levar Tá jogando na minha cara Então vai ter que levar Neste, venceu o assalto Eu perdi o valente O assalto o fogo Ali eu sou o que eu vou Ali eu sou a que não tá nossa tropa Eu sou com 7 de shot Tá nossa tropa É o tipo 7 de shot da nossa tropa É o tipo 7 de shot da nossa tropa É o tipo 7 de shot da nossa tropa Tá, mas é isso, um pouco de 200 no YouTube, que é bom Só querendo cair, agora caiu achando de mim Eu pra ele, meu nome é bem, minha nota porra, peraí de mim, qual é? Os inscritos cria vai atrás dela, cheio de tensão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão, topo Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão, topo Vai, toma encaixa, toma encaixa, não encaixa Vai, toma encaixa, não encaixa, não encaixa, não encaixa Tá muito brabo, depois volta pra botar, não duplica Alucrecida, depois das coitadas, pá, pá Vai, toma encaixa, não botar, não encaixa, não Encaixa, não encaixa, não encaixa, não encaixa Tá muito brabo, depois volta pra botar, não duplica Alucrecida, depois das coitadas, pá, pá Ela se joga em cima da pica Desperite, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de voltar Já desfazendo totalmente o gavar Mas, 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 mas a ravinha de hoje dia parece profissional A ravinha de hoje dia parece profissional Ela dá, 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 desce na pica Sobe na pica, vai devagarinho Aê, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba Vamo fazer melhor, vamo de putaria A gente tá com a piraca, 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 com o G A gente tá com a piraca, piraca, com o G A escria, escria, vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma encaixa, não encaixa, não encaixa Toma encaixa, não encaixa, não encaixa Ela se joga em cima da pica As periferia de ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de voltar Já te esvazendo totalmente o gavar Mas, 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 a ravinha de hoje em dia parece profissional A ravinha de hoje em dia parece profissional Ela tá na verdade dessa beca, sabe o que? Mas devagarinho